Como exportar os seus áudios em mono ou estéreo corretamente aí pelo Audacity? Seja bem-vindo ao canal Guia Lifetech, eu sou o Rafael e nesse vídeo aqui eu vou te mostrar essa dica rápida do que você pode fazer para acertar o seu áudio, caso o Audacity esteja entendendo desta forma aqui. Para resolver esse problema então é bem simples, aqui tem algumas gama de opções aí que você pode fazer para resolver. O primeiro passo aqui é você vir aqui em sem título ou na parte aqui do nome do seu arquivo, né? E vir aqui ó, separar para faixas em estéreo. Ele vai separar as faixas, basta você deletar a faixa A2 aqui que está sem o áudio e vir aqui no arquivo e fazer a sua exportação normalmente. Outra opção, deixa eu dar um CTRL Z aqui, é você fazer uma exportação forçada em mono. Então você vai selecionar tudo, vir aqui em arquivo, exportar e aqui ó, exportar áudio selecionado como. Quando você abrir a opções de exportar, você pode marcar esta opção aqui ó, forçar exportação em mono. E aí quando você salvar, vou substituir aqui meu arquivo, puxar e arrastar aqui novamente no Audacity, ele vai vir com o áudio aqui em mono. Então agora eu fico por aqui, eu espero que essa dica rápida aí tenha ajudado você. Se sim, deixe seu gostei no vídeo e se inscreva aqui no canal. Se você ficou com alguma dúvida ou tem sugestões, deixa abaixo aí nos comentários, beleza? Aqui ficou outros vídeos pra você continuar aprendendo mais, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!